Pelo menos 50% de todas as conversas em inglês terão essas 20 palavras que eu vou te mostrar agora. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online no Mensageiro da Brilhagem. Seja lá qual nível de inglês que você tenha, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante, vai ser útil, porque vamos aí navegar, navegar? Enfim, vamos ver 20 palavras que estarão presentes em pelo menos 50% das conversas em inglês. E de diversas situações, seja conversas no trabalho, em viagens, conversas informais, enfim, você vai com certeza ouvir ou usar essas palavras. Bem louco! A primeira delas é place, que significa lugar ou também casa. É isso aí, ó. Where is this place? Where is this place? Come to my place tomorrow. Come to my place tomorrow. Então essa primeira frase é lugar e a segunda frase se refere a casa. My place, my house. Second word is person. Person. There is a person waiting for you. Time. Time, que pode ser o famoso tempo, né, de horas, enfim. Ou algo no sentido de, sei lá, ajudar uma frase a formar um sentido de vá com calma. For example, take your time. Take your time. Tipo, vai com calma, né, vai leve aí, vai tranquilo. Ou o famoso, what time is it? What time is it? Time. Last, last, que pode ser último ou durar, duração de tempo. For example, I had a meeting last week. I had a meeting last week. Esse no sentido de último. Agora, no sentido de durar. The meeting lasted 30 minutes. The meeting lasted 30 minutes. Durou. Aí tá no passado, né, então ele é um verbo também. Way, way. There's always a way to do something new. There's always a way to do something new. Então aí é como se fosse um caminho, né, uma maneira. Ou você pode usar numa expressão, né, no way. No way, sem chances, sem a menor possibilidade. No way. Get, get. Que significa aí várias coisas. Não adianta nem eu traduzir aqui. Mas você pode usar get em frases como Every Friday after work, I get together with my colleagues for a drink. Get together. No sentido de confraternizar, né, ficar junto, enfim. Every Friday after work, I get together with my colleagues for a drink. O get também pode ter um sentido de pegar. Can you get that for me, please? Can you get that for me, please? Então, recapitulando, get no primeiro exemplo. Get together. Antes de se confraternizar, de se reunir, fazer alguma coisa junto, né. Uma expressãozinha. Take. Take, assim como get, tem vários significados. Mas aqui vai uma frase muito usada. Take your time. I can wait. Take your time. I can wait. Vai com calma. Take your time. Ou no sentido de levar. Quando você tá numa loja, vê um produto e fala I'll take it. I'll take it. Eu vou levar. Do. Do, of course. Do is always, is always here with us. Did you do anything special? Did you do anything special? Do. Fazer. Go. Go. Pode ser ir ou você também pode usar no sentido de ficar. Nesse sentido. Presta atenção. Primeiro exemplo com ir. We'd better go. It's getting late. We'd better go. It's getting late. Alright? Look at this example. Stop. I'm going crazy. Stop. I'm going crazy. Nessa segunda frase. É ficando, né? Ficando louco. Ó. Tô te surpreendendo hoje, né? Eu falei que esse vídeo aqui era pra todos os níveis. See. See. Que pode ser ver. Ou também entender. Ver. Have you seen this client before? Have you seen this client before? Aí nós temos o see, né? Na terceira coluna. Present perfect, né? Past participle. Por isso que ele ficou assim, ó. Seen. Mas é o see. Agora no sentido de entender, compreender. I can't see your point. I can't see your point. Não consigo entender, compreender o seu ponto. Bom, aí eu tive que dar uma traduzida, né? Mas você percebeu que o see não é apenas ver. Nossa, um rostinho bonito, né? Ai, que piada horrível. É. Realmente. E antes de eu continuar, meus queridos learners, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se neste canal e dá um tapa ali no belzinho pra você ser avisado dos próximos vídeos, hein? Já se inscreveu? Já apertou o like pra todo mundo ficar feliz? Agora nós podemos continuar. Let's move on. Big. Big. Que é grande. This is a big company. Ou você também pode usar huge. Huge é tipo enorme, né? Gigante. This is a huge company. Você também pode usar o big no sentido de mais velho. Tipo irmão mais velho, irmã mais velha. Big brother, big sister. He's my big brother. He's my big brother. Beautiful. Beautiful. What a beautiful scene. Você também pode usar beautiful, além de bonito, né? Bonita. Como concordar com alguma coisa. Tipo ótimo, fantástico. É isso aí. Boa. Alguém te fala alguma coisa, você concorda e aí você fala... Beautiful. Beautiful. Smart. Smart. Smart é esperto, né? O garoto smart. O garoto espertinho. Beijo no seu coração. You're very smart. You're very smart. Você também pode usar outra palavra pra se referir a esperto. Que é clever. Clever. So you're very clever. You're very clever. Tem a mesma função, o mesmo sentido de smart. Então será que aquela academia seria a clever fit? Será, Flash, que seria assim? Será? Acho que não, hein? Nada a ver, não ia ficar comercialmente legal, né? Clever fit. New. New. Atenção pra não falar new, tá bom? Nada de new. É new. Tipo quando você tá peladão, você fica new. Essa piada aqui é muito ruim. Essa piada foi incrível. E eu tenho um exemplo aqui, ó. You're full of new ideas. You're full of new ideas. New, novo ou nova. Tá bom? É isso aí. About. About. For example. Tell me more about it. Tell me more about it. Or, let's talk about it. Let's talk about it. About. Sobre. Sobre isso, sobre aquilo. Let's talk about it. From. From é uma preposição que indica origem. Quando alguma coisa vem de algum outro lugar. I'm from Brazil. A minha origem é do Brasil. I'm from Brazil. And one more example. This is from Taubaté. This is from Taubaté. Yeah, this product here is from Taubaté. Quando uma coisa vem de outra cidade, estado, país. Você também pode se referir, né? A animais, objetos. So this is from Taubaté. And Marcelo. Hello, man. What's up? Marcelo do canal Advinho. He's from Taubaté. Yeah. So, say hello. To. To. Preposição que indica para. Né? I'm going to work. Estou indo para o trabalho. Ou você também pode usar nesse sentido aqui. He went out to dinner. He went out to dinner. Então, ele saiu para o jantar. Tá certo que ele não foi até um lugar chamado jantar, mas ele foi em direção para realizar uma atividade. É uma tarefa. Que não seja naquele lugar. Então, ele saiu para jantar. Para fazer aquela ação. At. At. Preposição para usar antes de horas, entre outras situações. For example, I have a meeting at 9 a.m. Another preposition is in. In. Pode ser dentro, em, na, no. Várias coisas. Mas eu vou jogar uma frase aqui, ó. I left the forms in the car. I left the forms in the car. Dentro. Inside, né? In. In the car. E a última é but. But. Que significa mas. Ou também, exceto. É isso mesmo. Olha só um exemplo com mas. I'd love to go, but I have to study. I'd love to go, but I have to study. E agora um exemplo com exceto. They don't need anything but me. They don't need anything but me. Eles não precisam de nada, exceto eu. Menos eu. Alguma coisa nesse sentido. Exceto, menos. Então, essa daí. Olha, essa eu joguei para o final porque ela é surpreendente para te deixar prepecto. E se você ficou também prepecto, coloca aqui uma hashtag até o fim, prepecto. Para eu saber que você chegou até aqui e absorveu essa dica do but, ok? Claro que existem mais outras palavras que serão usadas também em pelo menos 50% de conversas em inglês. Eu separei aqui apenas algumas delas. Se vocês quiserem que eu apresente, traga aqui no canal mais outras palavras para você melhorar seu vocabulário. Enfim, deixa aqui embaixo um comentário. Deixa o like para ficar feliz. Que se o vídeo for bacana, agradar todo mundo aí, eu faço uma parte 2. Quem sabe? Who knows? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Eu posto muitas dicas todos os dias de inglês. No Facebook também. Os links estão todos aqui embaixo. Vamos lá, learners. Let's do it. Eu sou o Junior Silveira. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí